Fala galera que eu conheço como mais um vídeo de Vaant né aqui nossa primeira gameplayzinha aqui né eu dropei aqui né eu fiz uma gambiarra para rodar o jogo né porque o notebook no meu pessoal notebook né e eu fiz uma gambiarrinha aqui né e eu vou jogar com o fênix essa partida né porque ele tá sendo meu bem né o que mostra essa mãe jogar por enquanto beleza bom mas tá ensinando aí tá se dá uma bugada porque tá bem difícil de rodar meu notebook né tive que fazer algumas coisas para rodar né e vocês estão vendo o que tá rodando leve porque na casa não muda nada vocês vão ver tá lá eu tô sabendo jogar um pouquinho tá eu vou comprar uma cidade aqui de ser isso que eu gosto de ser isso né tá provas outra velha aqui vejam lá é você não fala muito porque não tem como que eu não falo em lugar mesmo tempo beleza beleza e aí 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 vai valar a habilidade aqui ó a fênix três cidade fogo né tô pede was demais entre esse momento em cansa né Tá Não tem ninguém aqui, né? Parece que caiu alguém aqui? Não Beleza Até gosta que foi no jogo, né? Tipo Lembrando que Eu vou falar Eu tô falando Lembrando que A beta vai acabar de 28 Vai ter bem pouquinho a gente jogar, né? E também dá uma vez Que você comprou skin Tipo uma skin de faquinha Ela sai revertida de pedra Quando lançar o jogo De 9 a 12 de junho Junho Vai voltar tudo normal, tá? Tipo, você vai ganhar O É RP, né? Tudo de volta, tá? Mas eu vou consultar rodado aqui Tô falando que eu gosto, né? Dando tanto especificação aqui Comparabilidade Né? Tá? Comparabilidade Tá? Compré Essa aqui Esqueci o nome, tá? Tchau 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 E aí Tchau 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 Aí eu nem sei quantas horas eu assisti pra derrubar aqui, né? Ganhamos essa rodada, mas é, eu sou muito ruim, né, Matinho, que tá me caindo aqui, né? Tchau, tchau. 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 Lançar foguinho lá. Bosta hein, vamos lá na ult, vou aqui essa barreira de fogo aqui, que, vai era. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Bebês. Fito vocal. E aí 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 Aí E aí E aí E aí que tem que me cura de volta e me leva de um programa de batalha ganhamos parte essa varinha rodada tudo bem como bem no moinho é uma vez né que não quer ver que o cara tá é beleza essa é minha que eu esqueci o nome que eu tô gostando mais agora é esperar aí abriu eu que me arrumava isso aqui morri cadê a gente vai ajudar ganhamos rodar né, ganhamos né, eu não vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, foguinho de novo foguinho eu acho que o fênix muito parecido com o pássaro do Team Fortress, tá beleza vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá acho que droga perdemos a rodada eu tenho que desamar a bomba você tem que se tornou eu tenho que ser eu tenho que ser tudo bem Então, vamos lá. Batei, beleza. Quem quiser que eu faça um... Espera, é um vídeo com esse negócio de jogar de Fênix. Fala aí, porque eu tô gostando de jogar com ele, né? Porque é um cara que já é meu bem, né? Tipo, eu pensei que o Sarf é esse meu bem, só que não consigo jogar de ele com ele, né? Então, tá aí uma dica de vídeo, tá? Batei o cara, não. Batei, é, batei. Tá. A ult dele. Eu não sei se apaguei de fogo. Ah, me sigaram. Nenhum, nenhum, não sei se apaguei de essa habilidade. Eu não sei se apaguei de fogo. Vamos lá. Esse cara aí. Beleza, beleza? Vamos lá. 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 Boa Bosta hein Vamos gostar Finalmente Na real que o pessoal escreveu aqui do primeiro game pra mim é o tempo atrás né Só contava o meio de uma mata Não sei como tinha que eu postar na internet a ver né Então foi um mês que eu tô gravando aqui Vamos ver se vai dar certo Tô feio de vídeo pra gravar Tô correndo aqui Ganhou o soldado também Vai vamos ver Tchau 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 Tchau